Aqui temos o Elevate, o rádio da Stinger, como conseguem ver aqui, o ecrã, já existe uma nova versão que não é esta, que vai ser possível colocar este ecrã ao contrário e os símbolos serão os mesmos, certamente não é esta versão porque aqui esta casa o símbolo do Home não vai dar para rodar e ficar da mesma forma, mas eu sei que eles estão a corrigir a sinalética, de forma que seja possível rodar 180 graus este ecrã. Tem a particularidade de ser uma unidade ajustável com o corpo de um DIN, que pode ser instalado em carros que só tenham o espaço para um DIN, mas temos sempre o ecrã de 8 polegadas. Pode ser instalado também no sítio dos dois DIN, sem qualquer problema. Estes são os cabos que ligam o ecrã, como conseguem ver aqui deste lado, que vão ligar a unidade. Esta unidade pode ficar, por exemplo, no porta-luvas, pois existe uma extensão para este cabo aqui, e nós ficamos só com o ecrã e a unidade central do rádio. Pode ser colocada, como eu estava a dizer, no porta-luvas. O Elevate tem ainda a possibilidade de ter um output digital para ligar aos amplificadores que tenham também input digital. Pode ligar diretamente os comandos do volante, tanto no interface resistivo, tanto como no CANBUS, diretamente da unidade. tem entrada de vídeo para quatro câmeras, tem entrada HDMI, o Sirius XM será o sintonizador de rádio dos Estados Unidos, CarPlay e Android Auto. Não sei se a versão que virá para a Europa terá o Sirius XM, porque nós não precisamos. Possivelmente deverão também vir equipados com DAB, Bluetooth, acesso direto ao telefone, à agenda telefónica, possivelmente, atenção, não sei, agora estou a falar. Exatamente. Podemos aqui adicionar, adicionar os telefones, emparelhar os telefones e ficar aqui.